Câmeras de segurança de dentro da loja registraram a ação dos bandidos. Um deles desliga o alarme e vira o equipamento. Com uma lanterna, eles iluminam o lugar e recolhem o que conseguem. As calças jeans são colocadas em sacolas plásticas. Os bandidos também levaram computadores, dinheiro e televisão. Um prejuízo estimado em mais de 30 mil reais. Os bandidos entraram pelo fundo da loja, eles andaram todo aqui o teto e abriram esse buraco. Desceram e já começaram então a pegar o que conseguiam pela frente. Olha só a bagunça que ficou toda a loja. Vou caminhando aqui junto com o Douglas para mostrar. Aqui tem algumas peças ainda porque provavelmente não conseguiram carregar. Aqui no chão, olha só, são as roupas dos bandidos que eles deixaram para trás. Eles trocaram de roupa, colocaram as roupas da loja para fugirem. Aqui, um pedaço de maçã, o pote de bolacha vazio, porque eles tiveram um tempo suficiente também para lanchar, né, Tiago? Como que foi chegar aqui hoje e ver essa situação? Ah, foi a mesma coisa de chegar num pós-guerra, né? Todos os seus sonhos, todos os seus projetos estão aqui dentro. E você chegar aqui e ver que pessoas roubaram ali em meia hora, 30 minutos, 40 minutos, tudo que você sonhou é complicado, é difícil. Tiago acredita que eram quatro criminosos. Eles também fugiram pelo teto e inclusive renderam o vizinho. Eles apontaram a arma para o vizinho, o vizinho, assim, ficou retido. Não tinha como fazer, né, porque todos nós estamos com medo. Isso para fugir pelos fundos, pela casa do vizinho? Isso, para fugir. Tanto é que ele deixou uma sacola até aqui na loja que o vizinho trouxe, depois que acabou, que ele estava com muito medo. E não teve como fazer mais nada. Um carro que estava no fundo da loja foi usado na fuga. Toda a ação durou cerca de três horas. Os ladrões foram embora quando já estava amanhecendo. Renato, dono de outra loja, teve o estabelecimento furtado na mesma semana na região. Os bandidos também entraram pelo teto. Cada dia está ficando mais ousado, né? Porque está ficando fácil dele entrar nas lojas. E o poder público não está tomando providência. Então, ele, cada dia, ele vai entrar em mais. Os comerciantes da região de Campinas reclamam da falta de policiamento. Como é que funciona o policiamento na região? Mas só de dia que a gente vê, né? Mas à noite, quase não vê. Eu criei uma providência. Eu chamei, sabe, para haver uma providência, porque não tem como ficar assim. E é um risco para os colaboradores da empresa, né? A nossa vida, a gente não sabe com quem a gente está mexendo. E é um risco para a gente está mexendo.